Olá, bom dia. Tudo bom? Estamos aqui hoje para continuar nossas conversas sobre linguagem, escrita, no momento em que vivemos. Deixa eu pegar aqui meu caderno. Hoje a gente vai conversar com Wesley Barbosa, escritor, para falar deste tema candente, que é a questão da literatura, já chegou aqui, marginal, vamos conversar sobre o que exatamente este termo encerra. Vamos pôr Wesley na conversa. Bom dia. Oi Wesley, tudo bom? Tudo certo. Tudo e você? Tudo certo por aqui, ansioso. Eu sou meio tímida. Mas é só uma conversa, faz de conta que ninguém vem. Maravilha. Bom, obrigada por você estar aqui primeiro. E queria começar conversando com você sobre o título, né? Eu acho sempre interessante começar pela proposição que vocês me dão. Essa questão da literatura marginal, né? O que é exatamente literatura marginal? O que se encerra aí nesse termo? O que você quis dar esse título para a nossa conversa? Literatura marginal, ela é aquilo que está fora da margem, né? Mas, na verdade, se a gente pensar, quem foram os escritores marginais também, né? Você pega, por exemplo, um Balzac, que é um escritor cultuadíssimo. Você vê que no começo da carreira dele, ele era um autor marginal, né? Um autor que ficava, que tinha suas dificuldades por não ser publicado por, né? Por grandes editoras e que foi galgando até ele se tornar o que ele foi. É onde ele chegou, né? Como escritor. Mas a literatura marginal, por exemplo, eu, no meu caso, eu sou um autor que eu estou sempre passando certos perrengues, né? Para poder estar divulgando a minha obra. Por exemplo, eu divulgo meu livro de mão em mão, quando eu não tinha o isolamento. Então, isso me torna um outsider, né? De certo modo. Então, a literatura marginal está mais, na verdade, nessa proposição que você fez aqui, está menos exatamente no tema e na forma dela e mais de uma forma como o autor, na verdade, lida com as questões, digamos assim, materiais, né? Um pouco da vida, né? Nesse sentido de publicação, de como consegue divulgar essa obra, um pouco isso? É, até mesmo a linguagem, né? Quem são os heróis, né? Quem são as pessoas, é... Quem são os personagens que nós escrevemos, né? Às vezes é a mulher que vai limpar o chão da casa do patrão. É o cara que é o vigilante. É... Sei lá, às vezes é um criminoso, por exemplo. É um preto. Então, são... São personagens marginais, né? Tem o universo muito da noite também. É... Por aí. Então, envolve, na verdade, também forma, conteúdo e o jeito também como é que se dá depois para conseguir publicar, para conseguir mostrar para o mundo essa escrita, né, Wesley? Então, abarca tudo, né? Essa ideia um pouco de marginalidade. Ó, para você ter uma... Sim, para você ter uma ideia, faz um tempinho fizeram uma entrevista comigo. É uma entrevista que saiu, assim, que tinha uma chamada, assim, é... Marginais numa literatura que precisamos amar. E aí saiu no Mídia Ninja, né? Os caras postaram lá. E aí... E era eu fazendo uma dedicatória, né? Para um pessoal, assim. E aí começaram a chover de comentários, falando, né? Ele sai da cadeia e depois vai escrever livro. As pessoas não leem, não lêem a matéria e já acham que marginal é bandido, sabe? E aí eu fiquei, assim, até meio assustado, né? Porque foi muita coisa, muita gente comentando esse tipo de coisa, me escrevendo no Facebook como se eu fosse um bandido, um criminoso, né? Mas o universo da marginalidade eu vejo dessa forma. São os autores que fazem uma desconstrução, né? Que contam a sua própria história, né? Por meio da palavra e não deixa que, sei lá, que outras pessoas escrevam por ele, né? O meu livro, ele foi publicado em 2016, O Diabo na Mesa dos Fundos, que é esse livro aqui. E é um livro com 19 histórias e eu abarco muito esse universo da oralidade das ruas. Mas eu falo muito de literatura também. E é isso. O Caled está perguntando aqui o que faz uma literatura ser marginal para além da linguagem. Acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui desde o comecinho, né? Acho que é um pouco... que ele acabou de chegar. Mas acho que ele falou aí um pouco, Caled, também dessa forma de divulgação, né? Dessa forma de difusão também um pouco, que fica às margens, né? É a resistência, né? Pode falar. Qual é o problema de alguém fazer arte numa prisão após sair? Acho que nenhuma, não é isso que o Wesley está dizendo, né, Wesley? Não, nenhum. Exatamente. Aliás, o papel da literatura é isso mesmo, né? Às vezes o cara, por exemplo, tem um livro, Senhora das Flores, eu não me lembro o nome do autor. Jean Genet. Jean Genet, exatamente. O cara escreveu na prisão. Tem vários autores fodas. Então, a literatura, de uma forma, ela vem para modificar também. A palavra tem esse poder transformador, né? Não tem problema nenhum. Ao contrário. E tem essa questão do selo povo também, né? Como é que é essa história desse selo? Como é que... Queria que você contasse um pouco essa sua trajetória aí até esse livro, com o selo, enfim. Queria que você contasse para a gente um pouquinho isso. Então, o selo povo é uma editora de Tapcerica da Serra. É uma editora que o Ferréis fundou em 2009. Já publicou vários outros autores. Cátia Cernove, Cidinha da Silva, Marcos Telles, o Neibrizante, que é poeta, e o próprio Ferréis, que publicou um livro chamado Cronista de um Tempo Ruim. Essa editora, no começo, ela tinha uns livros de bolso pequenininhos, assim. E aí, eles foram fazendo esses formatos maiores quando o Ferréis me conheceu, lá no ano de 2012. Só que foi meio maluco, assim, que eu trabalhava anteriormente. Tem que contar no começo para eu entender isso. Eu trabalhava numa escola, numa biblioteca, e aí eu estava lendo um monte de coisa, ó. Eu estava lendo o livro do Essa de Queiroz, Os Maias, só que aí estava chato pra caralho. Eu não estava entrando naquele universo, não me dizia muita coisa. O que eu achei mais legal foi que o cara se apaixonou pela irmã dele, aí depois ele se matou e tal. Eu fechei o livro e falei, ah, tá chato pra pôr. Aí eu procurei outros livros pra ler e encontrei o livro do Ferréis, o Capão Pecado, que é um livro bem legal, assim. E aí eu li em dois dias. Eu falei, nossa, esse cara é foda, ele me... Eu me sinto... Como que eu posso dizer? Eu me vejo representado. E aí eu comecei a pesquisar sobre ele, fui acompanhando ele. Aí, alguns anos depois, eu trabalhava na rua, né? Eu era vendedor ambulante também. Por isso que eu gosto de vender livros de mão em mão. E aí eu conheci o Ferréis. E a gente começou a falar de literatura, dos russos, dos toievski. Então, por exemplo, você é de onde, Wesley? De onde você mora? Eu sou de Tapesurica da Serra, né? Mas eu estou aqui pelo centro. É. Aí nós começamos a conversar logo de literatura, filosofia. E aí eu fiz uma crítica ao livro dele, que é um livro de crônicas. Que é esse livro de crônicas dele, do cronista de um tempo ruim. Eu falei, ah, não gostei tanto desse livro e tal. Eu acho que... Aí eu falei pra ele o porquê. E aí ele gostou, né? Ele gostou que fizeram uma... Foram sinceros com ele. Ele falou, ah, vamos tomar um café. E aí ele... Aí eu peguei e falei pra ele que eu escrevia também. Tirei um texto do meu bolso e entreguei pra ele. Falei, ah, vou ler com carinho. E aí passou uma semana, eu fui lá e entreguei outro texto pra ele. Ele tirou mesmo do bolso, Wesley? Como é que é isso de tirar o texto do bolso? Você andava com seus textos no bolso e levou pra mostrar pra ele? Foi isso? Não, eu sempre... Sempre andava com textos no bolso mesmo, ou na mochila. Às vezes eu tava com uma ideia e escrevia assim, porque eu escrevo no momento em que a coisa tá acontecendo também, sabe? Anoto uma ideia. Mas eu escrevia o livro e como eu tava sem computador, eu ia na Lan House e imprimia. Então eu sempre andava também com uma folha impressa e eu entregava pro Ferréz. Aí um dia ele falou assim, ó, não é certeza, mas eu tô querendo lançar o seu livro ano que vem. Aí eu falei, ah, tá, eu não acreditei... É, mas eu não acreditei muito. Aí ele foi... Ele tava com um romance, que era O Deus Foi Almoçar, que ele foi publicar lá na Alemanha. Aí ele me mandou um e-mail. Ele falou, ó, vamos correr junto ano que vem. Aí eu falei, ah, beleza. Eu não acreditei muito, né? Aí quando eu fui ver, a gente tava fazendo várias sarau nas fábricas de cultura, Zona Sul, Zona Oeste. E aí eu tava dando entrevista sem ter o livro. Eu não tinha terminado o livro. Ele falou, ó, precisa de um título. Aí eu falei, puta, um título. Eu tinha um título lá ruim pra caramba e tal. E aí eu escrevi esse conto chamado Diabo na Mesa dos Fundos. Escrevi assim, muito rápido. Me veio a inspiração e escrevi. Aí no dia seguinte eu falei pra ele, ó, tem esse conto aqui chamado Diabo na Mesa dos Fundos. Aí ele parou assim, falou, ó, legal. E aí a gente ficou trabalhando na divulgação do livro, né, até que saiu. Foi publicado na Fábrica de Cultura e vendeu bastante, assim, logo no primeiro dia. Esgotou, assim. Aí essa é a quinta impressão e eu tô nessa... Quinta impressão. Nessa batalha. De divulgar pela internet. Bacana. A Patrícia falou, me identifico muito com isso, de escrever no momento, né, de estar ali e virar questão e do jeito que dá escrever, né. Acho um pouco isso que ela tá falando. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da divulgação, de como é que é que você, depois que você fez esse lançamento, você continua trabalhando em cima do livro, né, porque acho que é muito isso que os autores falam. Às vezes a gente lança o livro e depois não é trabalhado. Você continua aí, nesse tempo todo, trabalhando o livro. Como é que você faz esse trabalho? Se você puder falar em números, mais ou menos, quantos livros você vendeu? Vende assim? Continua vendendo agora, nesse momento de pandemia? Como é que é o seu trabalho com o seu livro? Então, é assim, eu trabalhava numa lanchonete à noite, de uma faculdade. E aí eu saía da lanchonete, às vezes vinha até de carona pro centro, ou passava por debaixo da catraca, sei lá, quando eu tava sem grana. E eu ia com vários livros dentro da mochila. E aí eu vendia pra galera, eu falava, ó, é um livro que eu publiquei assim, assim, assado. E aí foi vendendo muito. E aí foi vendendo bastante, né, eu pegava com o Ferréz, comprava dele e vendia, enfim. Aí ele parou de imprimir, ele falou, ó, se você quiser, eu tô com muito trabalho, se você quiser imprimir, eu te dou, você imprime e você trabalha com o livro. E aí teve uma flip do ano passado. Nisso eu já tinha impresso, feito várias outras impressões. Aí teve a flip, eu falei pro cara que eu trabalhava lá, né, falei, ó, vou pra flip. Ele falou, ó, imagino que você nem vai voltar mais. Eu falei, vamos ver, né. Aí eu fui pra flip e vendi muito livro. Vendi, tipo, 300 livros em quatro dias. 300 livros? Uau! É muito livro mesmo, né? Vendi muito livro. De mão em mão. Eu vendia 50 livros por dia, nem eu acreditava. Muito livro. Aí eu falei, pô, eu vou viver só fazendo isso. E aí eu comecei a vender livro pela internet, continuava vendendo de mão em mão. Só que agora, com a pandemia, deu uma parada. Mas aí depois voltou de novo a vender, porque eu comecei a fazer vídeo, a falar pras pessoas, ó, tô enviando pra qualquer canto do Brasil e tal. E aí eu vendi umas duas semanas mais de 90 livros, por exemplo. E tá alavancando. Então esse livro já teve uma tiragem, o quê? De mais de mil? Bem mais. Bem mais de mil. Você sabe que no Brasil pra vender isso é super difícil, né, Wesley? Eu acho que mais de 3 mil já. Acho que mais de 3 mil lá. Seu primeiro livro, que legal. Mas é muito trampo, né? Ah, é trampo. Por exemplo, Paula, é o seguinte. Às vezes tem gente que tem vergonha de manguear. Eu não tenho vergonha. Por que que eu vou ter vergonha de trabalhar com o meu livro? Manguear é o quê? É vender seu próprio, fazer o seu próprio negócio. É vender seu trabalho. Manguear, que o pessoal fala. Eu não falo, não usava, eu desconhecia essa palavra. Mas como você vai trabalhando na noite, assim, tem vários outros artistas também. Às vezes é o cara que trabalha com uma música, é o cara que trabalha com um fanzine, aí eles falam manguear, né? Manguear é você vender a sua própria arte, né? E aí é isso. O Nélio tá perguntando quando sai o próximo livro e de que modo esse momento pandêmico se relaciona com ele? Ou não terá relação alguma? Acho que você tá falando que deu uma caída de venda, mas que agora tá começando de novo, né? Então, eu tenho um trabalho que é uma pequena história sobre a pandemia, que eu não posso falar muito ainda sobre essa história, mas ela vai sair. Eu tenho um romance que eu escrevi em cinco dias, são 34 capítulos, uma semana antes da pandemia, que talvez ele vai sair no final desse ano ou no começo do ano que vem. Eu tô vendo ainda com o Ferréz também, mas esse romance não tem muito a ver com a pandemia, não. Só essa outra história, que vai ser uma história curta, que é uma história, assim, que eu acho foda, assim, que depois que eu escrevi, mas é que eu não posso falar muito sobre, né? Eu também. E aí, o que que tem, como é que esse momento da pandemia tá se relacionando com essa história do seu livro, né? Acho que o Nélio perguntou também aqui. E aí o Rica falou que Manguear é, ele escreveu aqui, que na rua é muito comum e é pedir. Pedir? Pedir. Não, né? Ah, sim. A Dayana tá perguntando. Eu só vou juntar mais perguntas, daí você responde tudo mais ou menos junto. Ela falou que eu acredito que a propaganda ajudou também. A propaganda em relação ao seu livro ajudou bastante. Como é que é essa questão também aí da propaganda? É porque assim, ó, por exemplo, tem muita gente que dá entrevista aqui, ali, sei lá, alguém faz resenha, saiu poucas resenhas sobre o meu livro. Vendi bastante, mas saíram poucas resenhas. Mas a propaganda, nesse sentido, uma pessoa compra, ela vai lá e comenta que gostou do livro, faz um store no Instagram, me marca, ela publica e me marca no Facebook. Então, isso ajuda a eu divulgar o meu trabalho, porque não existe melhor propaganda do que o leitor, eu acho, né? O que adianta? Um jornalista lá, seu amigo, ir lá e escrever sobre o seu livro e o livro depois não for bom. Entendeu? Acho que o leitor é que vai fazer a melhor propaganda. Então, essa questão das pessoas lerem, comprarem e falarem, é isso que vai ajudando também nessa literatura independente ou marginal, né, Wesley? Sim, sim. E eu gosto também de ser meio marginalizado nesse sentido, porque é que nem eu estava dizendo. Os grandes autores, por exemplo, nessa quarentena eu li muito Dostoiévski, eu comecei a ler o primeiro livro dele, que é um livro chamado Gente Pobre, que é um livro que ele escreveu de uma forma, assim, aquele estilo epistolar. Logo que ele escreveu aquele livro, ele ficou, assim, reconhecido e reconhecido como escritor, né? E ele foi preso e tal, por ele estar com os anarquistas lá. E aí depois ele foi, ele ficou quatro anos na Sibéria e escreveu, que a gente falou da cadeia, né? E aí ele escreveu a recordação da Casa dos Mortes. Então, você vê que a dor que o cara, que o Dostoiévski passou ali, foi que foi enriquecendo a obra dele, né? Então, eu sempre pontuo muito nas coisas que eu escrevo, as minhas vivências também, né? O Diabo na Mesa dos Fundos, que são os recortes das pessoas que eu conheci, algumas coisas por mim vivenciadas, tem muita violência urbana, não pra forçar uma coisa, mas porque é o que eu vejo, é o que eu vivencio também, né? O Diabo na Mesa dos Fundos. Lembrando, ó, lembrando que a gente tá com o livro aí, se alguém se interessar. Você viu que um termo só já gerou todo um debate aqui, agora o Caled falou que manguear é vender de mão em mão e não é pedir. Exatamente. E a Mageca, né, grande atriz aqui, tá falando que você está recomendado na revista Bravo, ao lado da grande Carolina Maria de Jesus, aqui, Carolina de Jesus. Então, isso aí, essa questão que a Diana falou da propaganda também, isso ajuda bastante, né? Queria que você falasse um pouco dessa trajetória, né? Você falou que estava ali na biblioteca, lendo, começou a entrar em contato com autores. O que foi que te levou pra literatura? Onde que você começou a puxar esse fio de ler e também de escrever? Qual foi essa comissão aí que te deu pra vocês começarem a se relacionar com a literatura? Então, eu... Na época que eu estudava, eu repeti de série dois anos. Porque é o seguinte, na época que eu estudava, os professores não tinham muito uma relação, assim, de ensinar, não tinham uma paixão muito, pelo menos, alguns professores na escola que eu estudava. E aí, eu já gostava muito de ler. Eu lembro que eu entrava na sala de aula, eu dava uma escapada e ia pra biblioteca. E eu ficava horas lendo. Eu ficava horas lendo, que eu nem... Isso veio de você. Isso veio de você, assim. Não tinha alguém que te falava, vai lá lendo. Você gostava desde pequeno, porque sim. É, quando eu aprendi a ler, eu gostava de ler as pichações, as placas. A leitura é um vício, né? Então, eu ficava muito tempo na biblioteca lendo, e aí eu repeti de série por conta disso também. Acredita? Eu repeti, mas aí depois eles falaram, ó, Wesley é um cara assim, assim, assado. Aí, resolveram me passar de série. Mas eu sempre li muito. Eu sempre gostei de ler muito. Até hoje, eu não consigo viver longe dos livros. Eu acho que é o meu grande vício. Mas eu não consigo dizer, assim, do que me levou a ler. Mas eu acho que o que me levou a escrever também, desculpa te cortar, foi muito da leitura, né? Uma consequência da leitura, que é algo que me dá prazer também. Escrever me dá muito prazer. Tanto ler, quanto escrever. E aí, você ia lendo nas bibliotecas da escola? Biblioteca pública, enfim. Eu lia na biblioteca da escola, mas tinha uma biblioteca no bairro que eu morava, que eu ficava muito tempo, mas eu ficava quatro horas por dia lá. O pessoal me chamava, ah, vamos pra rua. Eu ficava lá preso lendo aqueles livros, livros enormes. O pessoal nem entendia meus amigos, né? E aí eu, tipo, era um cara meio chato, só falava de livros, tá? Um cara meio solitário também. O pessoal não gostava, gostava de mim, mas quando eu falava de livro já, entendeu? Mas tinha, assim, a biblioteca da escola, a biblioteca municipal. Às vezes eu pegava livro emprestado e gostava tanto do livro, esquecia de devolver. Enfim. E aí você falou que daí você foi conhecer, leu o Ferrez, você foi atrás dele pra poder conversar, e aí começou isso tudo. Como é que foi essa relação? Como é que se desenvolveu essa relação com o Ferrez? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância de uma figura como ele pras pessoas, né? Pras pessoas que querem começar a escrever, que não tem essa, sei lá, muito livro em casa, que tem esse bicho aí dentro, como você falou, de gostar de ler. Uma importância de uma figura como ele, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação e da importância de figuras como o Ferrez pro desenvolvimento de mais autores e leitores. Então, eu não fui procurar o Ferrez pra publicar livro. Não foi nada disso. Na verdade, até conversar, né? Porque, assim, a gente lê bastante e tal, e às vezes na quebrada não tem muita gente pra você conversar. Tanto que quando eu conheci o Ferrez, ele falou a mesma coisa. Falou, porra, tava esperando chegar um cara que nem você, pra gente poder falar de literatura e tal. Mas, assim, tem muitas pessoas agindo hoje em dia, né? Tem muita autogestão também na periferia. Tem os caras que tem... Tem muito sarau, por exemplo. O sarau é algo muito... Que potencializa muitas falas, né? Das pessoas que, às vezes, nunca teve contato com a poesia, mas foi, de repente, num bar, né? Por exemplo, o Sarau da Coperifa. Ouviu poesia, se interessou por conhecer livros de poetas, até poetas que estavam recitando, e passou a escrever também. Mas o Ferrez é uma figura importante, porque o Ferrez, ele sempre tá criando essas células, né? Vamos dizer assim. Ele faz uma... Ele funda uma editora, publica um autor, que esse autor, de repente, vai criar uma outra coisa que vai puxar outras coisas, entendeu? Não sei explicar bem, assim. Não, mas é isso, né? A Dayana tá falando, assim como o Sérgio Vaz e o Rodrigo Siria. Falou que ela também gosta muito do Ferrez. E o Caled tá dizendo que você é marginalizado pela cultura, né? De poder, enfim, ter que ir atrás das coisas, enfim. Mas eu acho que é isso, né? Isso que você tá falando. Dessas figuras que vão, que movimentam um pouco, que mostram que é possível, né? Que dá pra fazer. E você também se tornou uma pessoa assim, né? Você me fala que você vendeu mais de 3 mil livros. Mais de 3 mil, claro. É uma boa quantidade, assim. Mas, assim, é fazer, é você ter autogestão, e fazer com qualidade. Porque, às vezes, uma pessoa faz uma coisa e não tem, às vezes, uma qualidade, assim, na edição de um livro, entendeu? Então, a gente faz, mas faz também primando essa qualidade. Pra chegar num leitor, um livro bonito, com uma boa revisão, entendeu? O Ferrez mesmo fala muito disso. Eu não publico qualquer coisa. Ele tem esse filtro também. Porque eu não vou falar que só tem coisa... Não é porque é da periferia que só tem coisa boa também. Tem coisa ruim também, como em qualquer outro meio, né? Literário. A Dayana tá falando que o cara faz um trabalho de base mesmo. Tô falando do Ferrez, né? E aí, esse selo, esse selo povo, né? Que já tem esse nome e tal. Você falou de alguns outros autores. Como é que é? Você vai continuar lançando por esse selo esse novo livro? Você tem algum outro trabalho que você também faça de desenvolvimento aí, de disseminação, de literatura? Como é que é esse seu trabalho com isso? A Dayana falou, vender mais de 3 mil livros, né? Esse é o brabo. Então, é fácil mesmo. É, mas é canelar, né? Canelar. Agora, eu tava até pensando nisso. Nossa, eu já subi, desci tanta Rua Augusta. Já falei com tanta pessoa. Teve uma vez que eu falei com um cara, assim, apresentando o livro, né? Ele, pô, você já falou comigo três vezes. E ele tinha comprado duas vezes o livro. Um pra ele e outro pra dar de presente. Pra você ter uma ideia, eu encontrei com o Suplicy, encontrei com o Suplicy duas vezes. Uma vez eu vendi o livro pra ele, outra vez ele comprou de novo o livro. Só que eu falei, nossa, mas ele, será que ele esqueceu? Acho que ele ia dar de presente pra alguém, tipo. Mas, é, o livro, o outro livro que eu vou publicar, que é o Romance, nunca tinha escrito nesse gênero, só em 34 capítulos, vai sair pelo Selo Povo também, já troquei ideia com o Ferréis. A gente ainda tá... Porque, assim, eu vou publicar primeiro essa história que tem a ver com o que tá... Porque o escritor, ele é muito cronista do tempo, né? Das coisas que estão acontecendo. E aí eu prefiro publicar essa história que tem mais a ver também com o que tá acontecendo. Deixar essa pra depois. Talvez no final desse ano ou no começo do ano que vem. Mas vai ser pelo Selo Povo também. Bacana. E esse outro trabalho de divulgação da literatura, de fazer esse trabalho de base, como a Daiana tá falando aqui do Ferréis, como é que você vê isso, esse processo, né? Você falou dos saraus. Como é que você vê isso? Você faz isso também? Qual que é o seu cotidiano aí com a literatura, né? Você tá trabalhando com o que? Fala um pouco dessa dinâmica aí. Então, a divulgação... Como é que eu posso dizer? Por exemplo. Vou dar um exemplo, assim. Quando eu morava em Tapicirica. Sempre ia ter festas e tal. Sei lá, uma festa de rap, um show de rap. Lá no Capão mesmo tem a Fundão, né? A Vila Fundão, que eles fazem uma festa de rap chamada 100% Favela. E aí a gente fala também. Eu já fui lá com o Ferréis, falei no microfone lá. Só que, como que os caras divulgam? Eles divulgam de boca em boca. Às vezes faz um panfleto, sai, distribui pra galera. Entendeu? É no... Não tem uma fórmula, assim, pra divulgação. A gente vai no peito mesmo. Não sei se eu respondi pra... Se eu te respondi. É, o que eu quero saber, assim, se tem um... Você, agora que você, enfim, já lançou seu livro, vendeu o livro pra caramba, né? Tá nesse... Dentro desse selo, que é super bacana. Você tem um outro olhar, né? Agora que você é um autor, você tem o livro publicado. Como é que você vê esse momento da literatura que você mesmo falou que é uma literatura marginal? Como é que você vê essa questão aí dessa literatura na periferia? Como é que você vê esse processo, né? Como é que você vê esse momento? Como é que a pandemia entra nisso? Queria que você falasse um pouco desse processo e como é que você tá dentro dele hoje, né? Você foi pra Filipe, você conheceu de um outro lugar, né? Tudo isso. Então, eu fico... Logo que chegou a pandemia, o isolamento, eu falei, puta, não vou conseguir vender mais livro, velho. E agora? Eu fiquei assim. Só que só foi isso que me deixou, assim, meio tenso. Porque eu ia continuar escrevendo de qualquer jeito, é um vício, né? Mas aí eu fiquei meio assim, né? Falei, porra, agora não vou conseguir mais trabalhar com o livro, porque justamente porque eu não tô numa grande editora, que eu não vou ter divulgação, essa divulgação mais abrangente, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu comecei a fazer, até ler trechos do livro pra galera, né? E aí eu vejo que hoje é uma... As pessoas têm que se readaptar, os autores. Por exemplo, a live. Pra mim, eu nunca faria uma live, por exemplo. Entendeu? Nem eu. Pra mim é tipo... Mas eu acho legal também. Eu acho que não vai mudar isso, esse negócio da live. Acho que ela veio pra ficar. E aí eu tô vendo que muita gente tá tendo que se adaptar e tal. Inclusive os autores da Quebrada. tá tendo muita gente falando agora sobre isso, sobre o que tá acontecendo, né? Do que tá surgindo na quarentena, né? Tá surgindo muito... Por exemplo, saiu agora um quadrinho sobre a pandemia na periferia, como que tá sendo. E as próprias pessoas estão criando essas células pra divulgar. porque os jornais, os grandes jornalistas, entendeu? Meio que abafam, assim, o que tá acontecendo mesmo. Nessa cena literária periférica. Acho que ela tem bastante... É bastante... Quer dizer, bastante não sei, mas é uma cena que se impôs também, né? A gente ouve falar bastante até por conta dos sarais, das coisas, enfim, né? Acho que foi uma cena que vem se impondo, né? Para além de qualquer coisa. Sim, sim. Mas tem muito autor que é muito bom, mas que ninguém nunca ouviu falar, por exemplo. Ninguém nunca... É sério, eu conheço um monte de cara que... Ele tem um puta trabalho legal, mas às vezes o cara não tem essa coragem de ir pra cima, entendeu? Ficar esperando não dá. Ou o cara vai pra cima, ou ele... De alguma forma, ele não existe. Como... Vai pra cima é bom. Entendeu? É uma luta, é uma guerra, né? A Daena perguntou se você vive só da literatura, se dá pra você pagar seus boletos com isso. Então, como eu tava falando no começo, eu trabalhava numa lanchonete, e aí, quando eu... Quando eu trabalhava na lanchonete, eu vendia o livro de mão em mão, só que... Eu não tinha aquela maquininha de passar cartão. Então, eu perdia muitas vendas por isso. Quando eu comprei a maquininha de passar o cartão, tipo, eu vendia... Se eu vendia 12, eu comecei a vender 20. Em um dia, assim, pra galera. Então, eu conseguia também viver de literatura. Hoje eu tô... Antes da pandemia, eu juntei uma grana também pra poder me manter. Mas dá pra... Dá pra imprimir livro e se manter também. Bacana, é bom ouvir isso. É um alento. O Kaledi tá perguntando se você pensa em ingressar numa universidade ou acredita que isso pode mudar a sua linguagem literária. Então, eu não penso em fazer faculdade porque eu não acredito que se eu fosse estudar, sei lá, fazer um curso de filosofia, por exemplo, ou de história, que isso mudaria a minha linguagem. Eu acho que isso ia agregar muito mais conhecimento. só que no momento eu não tenho esse... Eu não anseio, não, fazer faculdade. Eu tô mais no autodidato, no autodidatismo mesmo. Autodidato. Tá. A Isilda tá perguntando como é que ela faz pra comprar seu livro. Acho que é bom você falar pras pessoas como é que eles podem... Só me inscrever lá no direct. É Barbosa Escritora, a gente combina direitinho. Eu envio por correio. Eu vou toda terça-feira no correio enviar o livro, se alguém se interessar. Bacana. E aí, como é que é? Você lê muito? Você tem autores que você gosta? Como é que você vai? Qual é a sua, digamos assim, seus autores preferidos? Como é que você se relaciona com a literatura? Como é que você vai pegando essas referências? e você não pretende fazer faculdade? Não é de lá que vem essas suas referências. Então, como é que você vai desenvolvendo essas referências, puxando, lendo e se aprofundando na questão da literatura? Então, logo quando eu tava nas bibliotecas, lendo, eu gostava muito de ler sobre o autor também. Por exemplo, eu li um livro, uma época, do Marx, do Karl Marx, que era sobre a teoria da mais-valia, etc. E aí, tinha na orelha do livro que o Engels, acho que é assim que fala o nome do parceiro dele, ele falava assim que aprendeu muito mais sobre história lendo livros do Balzac do que em qualquer universidade. E eu falei, nossa, que legal. E eu já conhecia o Balzac e tal. E aí, eu comecei a ler muito os livros do Balzac, aí eu ia ler o que ele tinha lido, entendeu? Enfim, Jorge Amado, Jorge Amado também é um grande autor, é um romancista que eu gosto muito, já li bastante coisa do Jorge Amado. Henry Miller, eu também gosto muito, Trópico de Câncer. Clarice Lispector, pra mim, é uma grande escritora. Então, eu tô sempre lendo, que nem eu falei, na quarentena, eu li muito Dostoiévski, que é um autor, eu gosto muito dos russos, os russos são escritores que eles têm uma, eles são profundos, a escrita deles me emociona muito. É bacana pensar um pouco nisso, né? Desculpa, pode falar. Então, pode falar. Não, eu tô falando que é legal pensar nesse fio, né? Quer dizer, você lê na orelha de um livro de um outro autor, aí você pega aquele outro autor, vai te falar de um outro autor. Sim, é uma, você vai, que nem as pessoas falam assim, ah, qual livro você indicaria? Eu acho que a própria pessoa, ela vai encontrar isso, né? Ela vai se esbarrar com um livro que de repente vai chamar a atenção dela. Às vezes, um livro que ninguém deu importância ali pode modificar uma vida, né? Uma pessoa. Mas eu li, eu li bastante coisa. Eu tinha um autor que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Cronin, que é um grande romancista também. Eu lembro que eu li um livro dele chamado O Castelo do Homem Sem Alma, que é uma história grossa, assim. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro com aquele livro, eu não conseguia me desapegar da história, pela forma como ele contava. Uma coisa que eu gosto muito é da, é da, da forma que os autores escrevem. Às vezes a história é boba, mas a, o jeito que eles contam é bem bacana, né? E tem também, por exemplo, eu estava falando do Balzac, a escrita do Balzac é uma escrita que, que me interessa muito, porque ele também é um autor filósofo. Balzac, ele é um cara que ele, que ele consegue remontar o século XIX, ele consegue fazer com que você veja aquelas pessoas andando pelas ruas de Paris, conversando, né? o Dostoiévski também é um grande pensador. O Nietzsche gostava muito desses dois autores, né? Então é, é bom a gente ler, ter referências, né? Porque um escritor, ele não é um bom escritor sem referências, né? Também. Uma pessoa que não lê, ela não escreve bem. Na minha opinião. Uma coisa está, vem junto com a outra, né? A Majeca está dizendo que na academia ela nunca encontrou alguém que leia tanto, quase ninguém que leu tanto quanto você. Você falou um pouco da forma, da questão da forma dos livros. Eu queria que você contasse um pouco da sua, é difícil às vezes a gente falar da nossa própria escrita, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que é a sua escrita, né? Da onde você falou um pouco que é das referências do dia a dia e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais da forma também, o que as pessoas vão encontrar quando lerem o seu livro, né? Como é que você falaria sobre ele? É bem difícil falar do que você escreve, mas o meu livro, como eu falei, é um recorte das minhas vivências. Eu crio muito a partir da realidade, né? É ficção misturada com a realidade. Às vezes eu nem sei mais depois que eu leio o que é real ali, o que é ficção. Tanto que tem muita gente que pergunta, nossa, essa história do diabo na mesa dos fundos aconteceu mesmo? Aconteceu uma parte ali. Depois que você lê, você vai entender porque eu não quero dar spoiler sobre a história, mas é uma história de um cara que ficou na prisão durante um certo tempo, que é um cara que se chama Fal, e aí ele está num bar, ele resolve uma treta ali, e aí eu vou descrever nessa treta pela forma como as pessoas falam dentro de um bar, de um bar de quebrada, por exemplo. Aí tem o conto da Rainha da Zona, não sei se você leu, que é um conto, a Rainha da Zona é um conto que eu escrevi a partir de um eu lírico feminino. É uma mulher contando a sua própria história, é uma mulher que ela era uma, ela trabalhava, ela era uma profissional de sexo, uma prostituta, e aí ela saiu desse universo e ela abriu o seu próprio bordel, e aí ela dá um conselho para uma menina de 19 anos que quer seguir nessa carreira. Ela fala por que ela não deve seguir nessa carreira, mas são vários contos e tem muito da minha própria vivência também. Não consigo falar muito da estrutura, eu não consigo falar muito do que eu escrevi, assim. É muito difícil para mim. É, é bom, escrever já é difícil, ainda tem que falar sobre, né, Wesley, já os dois movimentos aí muito complexos. Não, mas você, é engraçado que quando você, você escreve o livro, às vezes você mesmo edita, você vende e divulga, e você tem que explicar ainda para a pessoa o que é um conto. Já viu isso? Tem gente que não sabe, assim, é foda. E aí você, você acha que você, se você foi para essa linguagem do conto, por quê? Você está falando de romancistas que escrevem longos e caudalosos romances, você falou aqui como suas referências grandes, você acha que você foi para o conto, por quê? Você gosta dessa linguagem um pouco mais curta, agora você está escrevendo um romance, você falou, qual a diferença de descrever essas narrativas mais curtas, que são mais diretas, e um romance, que é algo mais caudaloso, que você já está escrevendo aí também, como é que foi a experiência de escrever nessas duas linguagens diferentes? E a Daena está falando que quer te ler logo, é só comprar o livro com ele, Daena. Maravilha, é só chamar lá no direct. A diferença para mim, que é o seguinte, eu nunca tinha escrito algo, tipo assim, maior, assim, que é um conto, que é esse romance que eu já escrevi, que é em 35 capítulos. Eu escrevi ele assim e eu estava muito inspirado, tanto que eu escrevi em cinco dias. Eu escrevi esse, aliás, eu escrevi a partir de um erro, assim, porque eu escrevi uma história e eu perdi essa história. Eu falei, puta que pariu, velho. E aí, em cima do que eu perdi essa história, eu comecei a escrever esse romance. Eu não posso falar muito sobre o que é, mas o lance do conto, eu gosto muito porque o conto, você pega a pessoa, você leva ela até no beco e dá um soco na cara dela, assim, ela toma um susto, assim, entendeu? O conto, ele tem esse poder também de ser algo pequeno, você pode ter, você tem o poder da síntese, entendeu? O conto, ele traz muito essa coisa da síntese. Às vezes, é uma coisa que fica no ar, eu gosto muito disso também. É difícil escrever um conto, não é uma coisa simples, assim. Eu acho. E também é muito difícil escrever um romance, você conseguir colocar um fio que faça sentido com todas as histórias, capítulos, personagens, qual o momento que aquele personagem vai entrar. mas o conto também, eu digo que é um ensaio, pra mim é um ensaio, todo livro, eu acho que venho escrevendo, é um ensaio pra um próximo livro. Não existe uma coisa que, entendeu? Ah, eu escrevi um livro, eu já sei como escrever. Eu não acho, acho que a pessoa, o autor, ele sempre tá aprendendo. Por isso que eu sempre bato na tecla de que um escritor, ou escritora, deve ler muito. Justamente pra ter duas referências. Bacana. O Caledio tá perguntando como é que você que falou, né, que usa muito as suas vivências e tudo mais, essa coisa de estar na rua, como é que você tá fazendo pra escrever agora que não dá pra ir nas ruas, que não dá pra ir pras ruas, né? Não se deve, aliás. Como que eu tô fazendo pra escrever? É, ele falou, você que falou, né, que usa muito as suas vivências e que tá muito... Ah, tá, tá, entendi. Você queria ouvir coisas e pessoas nas ruas, né? Como você tá sendo esse momento de não ir às ruas? Olha, não ir às ruas agora é uma questão de saúde, né? É uma questão de proteção minha e das pessoas à minha volta. Agora, em relação à criatividade, a pessoa que ela escreve, ela vai escrever em qualquer momento, em qualquer situação, na minha opinião. Esse texto que eu escrevi, eu escrevi vários outros textos sobre a quarentena. Eu escrevia coisas que eram sobre a quarentena, mas era como se não fosse sobre a quarentena. Já tinham ideias de outras vivências e eu só fui linkando ali as ideias. É que eu não posso falar muito do texto que eu escrevi. Vai dar spoiler, né, Wesley? É, senão eu não consigo... Mas esse novo... Esse novo texto que eu escrevi, ele fala sobre o isolamento. São pessoas aprisionadas ali, que está todo mundo meio que aprisionado, quem pode ficar em casa. Então, eu escrevi uma coisa mais ou menos por esse caminho. Aí, eu busquei muito na imaginação, né? A gente tem a vivência, que é a realidade, mas tem a imaginação também. Então, eu uso muito dessa ferramenta para poder escrever. Eu entrevistei aqui algumas pessoas que trabalham com teatro, com questões sociais, enfim, em cadeias, em comunidades, e eles mesmos disseram assim, os dois falaram a mesma frase, teatro não salva ninguém. Quando a gente fala de teatro, de escrita periférica, de escrita marginal, enfim, tem muitas das pessoas que usam isso, né? Ah, ele se salvou pela literatura, né? Não foi para o crime, foi para a literatura. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão estereotipada que você tem muitas vezes disso, e como é que a literatura, como é que a arte entra aí para fazer essa vida mais bacana, né? Queria que você falasse um pouco dessa visão e como é que você vê a arte aí na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, né? Que está estando presente ou não, né? Engraçado que tem um amigo meu que é um amo poeta, um nibrizante, que eu acho legal uma coisa que ele fala assim, é, o livro, ele salva, ele salva, mas às vezes ele não salva, ele salva outra pessoa, mas não quem escreveu. Eu acho isso genial, tipo, eu acho muito foda. Eu acho que o livro, ele tem, a literatura, ela tem o poder de transformação. Uma pessoa, ela pode ser, por exemplo, um assassino que gosta de ler, pode ser um psicopata que gosta de ler. O que que, tá ligado? Tipo, salvar, em que sentido? Salvar, de repente, de, eu morava numa favela e, vira e mexe, tinha uns caras vendendo uns baratos. Vira e mexe, tinha alguém falando, ó, se você quiser trampar aí, entendeu? Na biqueira. Mas não, a minha mente não tava naquilo ali, a minha mente tava nos livros que eu tava lendo, entendeu? Eu morava num lugar que era repleto de lixo em volta, assim, entendeu? Mas o que que eu tava fazendo? Eu tava lendo. Então, a literatura, ela, eu acredito muito no poder transformador, no poder de, da pessoa, da pessoa ter uma autocrítica da vida dela. Outro dia, eu tava andando na rua, na rua Augusta, faz tempo quando eu pude, faz um tempinho atrás, né? É, alguns meses. E a menina falou pra mim, assim, nossa, eu comprei seu livro, foi o primeiro livro que eu li, e agora eu quero ler mais livros sobre esse, eu nem gostava tanto de ler, mas ela gostou, porque ela se reconheceu ali, entendeu? Da mesma forma que eu tava lá, na, muitos anos atrás, lendo Os Maias, que eu não me senti reconhecido naquele tipo de escrita meio elitista, do Eça de Queiroz, e que eu li o Ferréis, e eu me senti representado, aquilo ali só potencializou o que eu já era, entendeu? Se me salvou, eu não sei, eu sei que me, se eu tô falando aqui com você, é por causa dos livros. Então, a literatura, ela proporciona que a pessoa tenha um vocabulário mais rico, que a pessoa seja, às vezes, uma pessoa mais amorosa com a outra, mais educada, mais gentil, que ela amplie seus horizontes, a literatura, ela tem esse poder de salvação, sim. A Dayana tá dizendo que identificação é tudo. É tudo. E aí, como é que se dá essa rede, assim, Wesley, né? Você falou que o Ferréis disse, ah, na quebrada não tem muita gente pra conversar, você falou que também era pra conversar sobre literatura, né? Como é que você foi desenvolvendo uma rede de pessoas pra poder falar sobre literatura, pra poder, enfim, conversar sobre isso, pessoas que trabalham na área, como é que é essa rede aí que se deu? Você falou que você foi pra Flip ano passado, né? Foi lá na raça também. Como é que é, como é que é essa rede, como é que você transita aí nesse meio? Como é que você vê o meio literário, te recebe bem? Você tem interlocução? Como é que você enxerga o meio literário? É, meio literário, né? essa palavra me soa meio estranho assim, mas, por exemplo, na periferia tem muita gente que gosta de ler, se eu falar que não tem, é mentira. Só que, às vezes, você acaba não encontrando essas pessoas porque tem muito mais outras pessoas que não gostam de ler. Às vezes, você vê o quê? Você vê uma igreja e um bar. Aí você vê outra igreja e outro bar. Às vezes, você não tem uma coisa com que você possa se entreter ali, além de ir para a igreja ou ir para o bar se salvar. Primeiro você vai para o bar, depois você vai para a igreja. Entendeu? É, tipo, é bem isso. Então, quando o Ferreira falou isso, eu entendi o que ele quis dizer. Tem uma galera lá, só que, às vezes, na correria você não encontra. E, muitas vezes, por você ter um vocabulário assim, periférico, você escrever sobre esses heróis, esses antes-heróis periféricos da periferia, você é rejeitado por esses tais meios literários. Mas é por isso que nós criamos a nossa própria rede, como você diz. Não sei se eu explico. Então, essa rede existe, você tem interlocução, você tem pessoas que estão próximas com as quais você conversa, com as quais você troca sobre literatura. Como é que essa rede se dá aí? é mais pela internet, você encontra periodicamente pessoas para conversar? Como é que é esse universo literário aí na sua vida? Por exemplo, faz um tempo atrás, a gente estava fazendo, faz bastante tempo, aliás, a gente fazia, eu falo o Ferréz e o pessoal lá, a gente fazia encontros literários, encontros de literatura marginal, que era sempre nas fábricas de cultura. Então, já foi lá o Paulo Lins, Marcelino Freire, Lourenço Mutarelli, e aí a gente fazia essa troca de ideia sobre literatura. E aí sempre tinha a galera da quebrada mesmo, que estava escrevendo, que ia lá falar do seu trabalho. E pela internet tem muita interação de troca também. Às vezes você troca um livro com um cara, você conhece um outro autor que está vivo, por exemplo, sei lá. Tinha muito autor que eu não conhecia, através do Facebook eu conheço, entendeu? Que nem eu falei, jamais... Pode falar. Às vezes aqui é na respiração, que parece que acabou. Pode falar você, termina e eu pergunto. que nem eu falei, jamais eu pensei que faria lives. Então, eu assistindo até... Eu acompanho algumas que você faz aí com o pessoal do teatro. Eu gosto muito de teatro também. Acho que o teatro escrito me interessa muito. Enfim, mas através da internet a gente conhece vários outros autores também, do Facebook, do Instagram, e a gente pode estar vendo as outras linguagens, outros livros, de autores vivos. Inclusive tem um... Eu vendia na... Quando eu estava vendendo na rua, tinha um cara que falava, ó, compra do autor, aproveita enquanto ele está vivo, tal. Não sabia se era um bom presságio ou se era uma propaganda mesmo. A Daiana está falando que a internet também tem sido uma boa aliada, né? Mas que ela está com saudade dos teatros e dos museus. Quando você falou do Mutarelli, tinha tido uma pergunta que eu acabei não fazendo. Passou aqui, eu lembrei, não sei se foi o Khaled ou foi outra pessoa que perguntou se o Cheiro do Ralo era um filme baseado em um autor marginal, né? Você acabou de falar do Mutarelli, né? É, o Cheiro do Ralo é basear... O filme, Cheiro do Ralo, é baseado na obra do Lourenço Mutarelli, né? Que é um livro que ele... Acho que foi o primeiro livro, o primeiro romance que ele publicou, se eu não me engano. O Wagner está perguntando, você conhece o Aquins? É meu parça. Aquins Quintê? Se for o Aquins Quintê, eu conheço. Que é um poeta. É, se for o Aquins Quintê, eu conheço. Deve ser, né? E é o que? É um poeta também? É um poeta, ele faz... Se for isso que eu estou pensando, ele faz umas poesias eróticas, ele está sempre no Saraus. Ele tomou tua vendendo também livro de Moimão. Tem vários caras, tem o Giovanni Bafó, que é um poeta também. Você falou de... de vender, assim, três mil livros. Eu conheço o cara que já vendeu oito mil exemplares. Os caras que nem estão em uma editora grande vendeu dez mil exemplares. Só de Moimão, mangueando. Então, às vezes, o que é você estar em uma grande editora também? O lance é que tem muita gente que... Tem aquela chancela, né? Da editora, tá com o selinho lá. Tem isso, mas tem muito autor bom, novo. E eu acho que a tendência também agora é os próprios autores se publicarem e tumultuar dessa forma. Tumultuar. É, tumultuar. Ele falou que é assim, que é esse autor que você falou. E a Daiana está falando que a Patrícia Meira também é incrível. Patrícia Meira. É, eu não conheço. Vou procurar. Vamos todos procurar essas referências. A gente está chegando no fim. Foi rápido, né, Wes? Foi. Eu meio nervoso. Mas você sabe que é legal. É legal também porque a live, né? Tipo, é uma coisa ao vivo agora, assim, né? Está um frio na barriga, né? A gente vai aprendendo, né? Vamos todos aprendendo a trabalhar com essas linguagens a nosso favor, né? O que que você... Queria que você falasse um pouco o que que você indica para as pessoas que querem conhecer um pouco esse universo além do seu livro. Claro. Que elas comprem também com você. Aí vão no direct, conversam com ele e comprem o livro. Ele entrega para todo o Brasil. A gente pode mostrar. Ele é bem bonito, né? É bem bonito ele também, né? É bacana isso de pensar no livro ser esteticamente bonito também, né? Aqui tem um sentido. Aqui seria a minha visão de mundo, né? Ó, está vendo o risco que vai até o meu nome? Você tem que pôr um pouco mais para frente, não dá para ver direito. Isso, é isso. Ó, esse risco aqui que vai até o meu nome seria minha visão de mundo, né? Aí aqui nessa parte seria a parte das emoções lá no cérebro, né? Por isso que o título vem aqui. Aí aqui atrás, que seria a parte racional, é a visão do Ferré sobre o meu trabalho. Então é razão e emoção. Então tem esse conceito. Mas eu indicaria, por exemplo, A Revolução dos Feios, do Nibrizante, que é um livro muito bacana que foi publicado pelo Selo também. Eu indicaria Cidinha da Silva, que é uma escritora fenomenal. Ela escreveu vários livros. Os Nove Pentes da África, O Margem Reinventa os Rios. Tem vários outros autores. Tem a Cátia Cernove, que ela escreveu Amazônia em Chamas. Tem o Giovanni Bafô, que é um poeta também. Enfim, tem vários outros autores. É que às vezes eu me perco, assim. Não, mas já falou bastante. Às vezes você esquece. Se foi você que fez a arte da capa. Não, a arte da capa foi o pessoal da editora, o diagramador e o projeto gráfico do pessoal da editora. Só escrevi mesmo. A Daiana falou que adorou a Gestalt e a Semiótica. Ela está toda analisando aqui. E a Mageca falou que adorou ver a gente aqui pura sofisticação. A Daiana perguntou se eu leio literatura marginal. Mas leio, leio muita coisa. E se você pode fazer a lista desses autores para a gente procurar também. Depois a gente pode deixar essa... Você me manda essas referências. Eu te falo. Eu coloco lá. Quando eu... E também vocês podem entrar em contato com você. Acho que as pessoas podem entrar em contato com você. Conversar. A ideia nesse momento. Acho que é bacana também. Sim, sim. Eu respondo lá no direct. Posso passar as indicações também dos livros. Tamo junto. Tá bom. Bom, a gente tem três minutinhos finais aqui, Wesley. O que você tem aí para dizer para as pessoas que têm vontade de começar a escrever, mas têm muitas dificuldades. Enfim, aí, né? A Daiana está falando que passa rápido demais. Passa rápido demais mesmo. E aí o Caled está falando de políticas públicas que precisa divulgar mais a literatura marginal, né? E aí, o que você diria para as pessoas que estão aí querendo escrever, querendo publicar, mas meio, ah, não sei como é que eu faço, é muito difícil. O que você tem? Eu acho assim, que primeiro a pessoa, ela, claro, tem que ler bastante, mas ela tem que escrever e se divertir com o que ela escreve. Assim, se divertir, que eu falo, é gostar também do que ela escreve. Porque o que adianta você escrever uma coisa, mostrar para alguém, só para ter, achar, saber se a outra pessoa gostou ou não. E, assim, primeira coisa, a pessoa tem que gostar de escrever, de ler muito. E a questão de publicar é uma questão secundária também. Isso acontece. E se for publicar independente, que faça um trabalho assim, bom, não de qualquer jeito, né? Você procura lá um capista, um diagramador, profissionais, para agregar valor à sua obra e ela continuar entre as pessoas, né? Não adianta você ter um trabalho bacana e profundo e não ter um trabalho bonito de edição também. Ou vice-versa, né? O que adianta você ter um trabalho bonito e não ter uma qualidade na sua escrita, né? Por isso que eu sempre falo, leia muito, pesquise muito e escreva. A pessoa só vai aprender a escrever escrevendo, né? Escrevo todos os dias. Muito legal, viu? Parabéns pela sua trajetória, acho que você é o primeiro de muitos, ainda ouviremos muito falar de você e a Daiana falou que essa Patrícia Meira que ela falou que é uma boa autora te segue, então acho que vocês podem se encontrar aí. Maravilha! Mas eu que agradeço pelo convite, embora eu esteja nervoso, gostei muito da conversa. A gente vai aprender e da próxima você vai estar mais tranquilo também. É, da próxima pode ser. Obrigada, viu Wesley? Parabéns, continue se revendo e a gente vai se ver aí bastante. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã às 11 da manhã estou aqui de novo para a gente continuar nossas conversas. Diego Barbosa está dizendo parabéns, nego. Grato. A Daiana foi ótimo. Obrigada a todo mundo que veio e obrigado a você, Wesley. Amanhã a gente se vê. Tchau. Eu fecho aqui? Como é que é? Até mais. Eu vou encerrar. Tchau.